Olha aí, dois artistas. Zé Carlos e Dilcinha. Tá vendo? 2023 está pago, né? Os caras mais interessantes. Os caras mais interessantes. O Ricardo perdeu o seu. Vai do interesse. Já é pra América sua? Zé Carlos não está no zero, não dá? Não dá, não dá, não dá. Vistinha, vistinha, vistinha. Os caras acabou, hein? Olha aí, ó. Três artistas, vizinho. Cinco milhões de seguidores. Zé Carlos e Dilcinha. Agora aí é duas feras. O maior namorador do Petinho foi Zé Carlos. E Luciano, teu pai. Agora ele vai dentro. Os boiãs, os boiãs, viu? Eu fui dormir três e meia da manhã. Foi seis horas que eu fui pra lá. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço aí. Valeu.